Olha o tamanho dos homens. Olha o chão, o chão do cabuço, olha. E a porrada quase comiu o chão aqui. E os caras meio brabo, os brabão, olha. Filha da puta! Falou. Toma, vamos lá! Mano, sou menino! Acabaram de arrancar a bandeira do Alixo e pouco. Acabaram de arrancar a bandeira do Alixo e pouco.